Olá pessoal, na vídeo aula de hoje eu trago para vocês esse tapete aqui, ó, eu já deixo mais fotos no início porque eu não consigo mostrar inteiro aqui, que é o tapete do encaixe do vaso. Para fazer esse tapete aqui, para estar confeccionando esse tapete, nós vamos estar precisando de uma flor, né, uma flor igual essa daqui, ó, e quatro folhinhas, igual a essa que eu coloquei aqui, opcional, tá bom? Mas eu acho que fica bem legal com esta flor. Eu vou deixar o link dessa folhinha passando aqui para vocês, tá bom? Então, vocês clicam e vão, vai ser direcionados ao vídeo da folha. No vídeo da folha, eu vou deixar aqui para vocês também o link da flor, que também já está gravada, que chama flor para aplicação. Mas lá no link, no vídeo da flor, também vai ter o link da flor, tá bom, gente? Então, uma flor e quatro folhas. É, vou passar aqui a medida para vocês desse tapete. Ele ficou aqui no diâmetro, é, medindo aqui desde essa lateral aqui até o outro lado. Ele está com 61 centímetros aqui no diâmetro, tá bom? E aqui nessa parte aqui do vaso, ele está com, dessa parte que tem o encaixe, né, gente? Olha, depois de prontinho, ele ficou com 15 centímetros aqui, ó. Caso o vaso de vocês for bem maior, deixa um pouquinho mais espaço, tá? Eu parei aqui, mas vocês podem parar antes. Mas eu acho que esse tamanho aqui está bem padrão, tá bom? Bom, lembrando, quem ainda não se inscreveu, eu continuo pedindo, gente, se inscreva no meu canal para estar recebendo a novidade toda semana. Ativa o sininho, porque daí vocês vão estar recebendo. Também estou lá no Instagram, é, arroba janevalincrochê. Lá eu consigo responder também a todos que vão lá, tirar dúvida, mandar foto. É, então, estão todos convidados a ir lá para o meu Instagram. Vamos lá, então, gente. Vamos iniciar aqui com o anel mágico. Dou a volta aqui no meu dedo. Trago o fio aqui para dentro. Já tiro do meu dedo. Dentro desta argola, nós vamos construir... Vamos dar início com três correntes. E vamos construir 13 pontos altos. Contando com a corrente, 14. Então, vamos lá construir 14 no total. Vou construir aqui os meus, e eu já volto. Prontinho. 14 pontos altos. Então, nós vamos pegar o fio, puxar... 13, gente, com a corrente 14. Olha, puxei, fechou o círculo. Eu tenho as três correntes iniciais. Eu venho aqui na segunda. Eu acho que a segunda, ela fica mais fácil pra pegar. Passo aqui a minha agulha, trago esse fio que sobrou, e faço uma corrente. Ó, uma corrente, puxa, e o fio vai travar. Então, vamos finalizar a carreira número um. Eu trabalhei aqui na segunda corrente, e essa é a terceira corrente. Deixa eu aproximar bem, ó, porque linha escura não favorece para gravar. Essa é a terceira corrente, e esse é o meu ponto alto. Eu vou finalizar sobre o meu ponto alto. Não vou finalizar na terceira corrente, vou finalizar sobre o meu primeiro ponto alto, com ponto baixíssimo. Então, ó, finalizado a nossa carreira de número um. Vou subir três correntes... Esse fio, eu vou trazer junto, e eu já escondo ele, tá? Então, ele já fica escondido. Ó, bem aqui onde eu finalizei, vocês dão uma puxadinha, vocês vão perceber que tá finalizado bem aqui, ó. É bem aqui dentro que eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar dois pontos altos pra cada ponto alto da base. Carreira anterior, 14, nessa carreira, 28. Então, venho aqui pro seguinte, e vou trabalhar dois pontos altos. Um, e mais um no mesmo ponto de base. Passo aqui pro meu seguinte, ó, lembrando de sempre tá conduzindo esse fio. E trabalho mais dois. E vou trabalhar dessa mesma forma por toda a volta. Sempre trabalhando dois pontos altos pra cada ponto alto da base. No finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Pronto, vamos finalizar a carreira número dois. Sobre, eu não vou finalizar na terceira corrente, né? Que seria essa aqui, ó. Eu vou finalizar sobre o ponto alto. Bem aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Todas as carreiras eu vou finalizar dessa mesma forma. Ponto baixíssimo. E vamos dar início à carreira número três. Vou subir três correntes. No mesmo lugar, no mesmo lugar que eu finalizei com esse ponto baixíssimo, trabalho um ponto alto. Vou trabalhar aqui com a sequência de aumento. O que é a sequência de aumento? Entre um aumento e o outro aumento... Aqui eu tenho um aumento, aqui eu tenho um aumento. Entre eles, eu vou trabalhar somente um ponto alto. Carreira seguinte, serão dois pontos altos. Na seguinte, serão três pontos altos. Isso é entre um aumento e o outro aumento. Vamos lá. Dessa forma, nós vamos trabalhar até a última carreira. Até a carreira número dez. Venho aqui, no meu ponto seguinte, trabalho um ponto alto sozinho. Venho sobre o meu aumento e vou manter o aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. Quem achar que eu estou muito rápida, vai nos três pontinhos que fica aqui no canto direito. Clica nos três pontinhos. Vai aparecer várias letras. Aí, vocês vão clicar em velocidade da reprodução. Vai estar... Vai aparecer assim, normal, que tá na velocidade normal. Vocês podem aumentar a velocidade ou tá diminuindo a velocidade. Tá bom, gente? Pra cima, vocês vão ver números menores. É só diminuir. Vamos dar continuidade. Um ponto alto, depois do meu aumento. No seguinte, dois pontos altos juntos. No seguinte, um ponto alto sozinho. No seguinte, dois pontos altos juntos. Perceba que eu estou trabalhando aumento sobre aumento. Então, eu vou trabalhar dessa mesma forma até o final da carreira. No final, eu já volto. Vamos finalizar a carreira número três. Trabalhei um ponto alto. Venho aqui, ó. Tenho a corrente, eu venho em cima do ponto alto e finalizo com ponto baixíssimo. Então, vamos dar início a carreira número quatro. Três correntes. Se vocês perceberem que o trabalho de vocês estiverem borcando, é só colocar na mesa e dar uma ajeitadinha. Tá bom, gente? Não faço aumento, porque quando a gente começa com muitos pontos aqui, ó. Quando a gente chega lá na frente, o trabalho começa a empabadar. Então, quanto menos ponto começar aqui, mais lá na frente o trabalho fica bem legal. Tá bom? É só uma dica. Venho no mesmo lugar e trabalho um ponto alto. Vou no ponto alto seguinte, ó. Agora, eu vou ter dois pontos altos entre um aumento. Eu tenho um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. E aqui já é o meu aumento, ó. Então, vamos trabalhar os dois pontos altos sozinhos. Um. E dois. Um pra cada ponto alto da base. Então, teremos dois pontos altos pra cada aumento. Entre, né? Entre um aumento e o outro. Venho aqui no meu aumento e vou repetir aumento sobre aumento. Vou no ponto seguinte, trabalho um ponto alto sozinho. Vou no ponto seguinte, um ponto alto sozinho. Vou no seguinte e trabalho dois juntos. Que vamos repetir aqui o aumento. Opa, minha linha desfiou. E mais um ponto alto. Então, vamos trabalhar sempre dessa mesma forma. Aumento, dois pontos altos. Aumento, dois pontos altos sozinho. Aumento, agora, dois pontos altos. Fazer mais um aqui. E vamos fazer dessa mesma forma até o final da carreira. Bom, trabalhei um ponto alto pra cada ponto alto da base. Agora, tenho aqui meu aumento, ó. Então, outro aumento sobre o aumento. Então, vamos lá? Final da carreira, eu já volto. Pronto, vamos finalizar a carreira número quatro. Gente, deixa só eu dar uma, fazer uma observação. Eu disse que quando começa com muitos pontos aqui lá na frente, babado. Só que tem solução, tá? É, no caso, se começar a embabadar, é só não trabalhar aumento sobre aumento. Tira os aumentos, ou trabalha um aumento sim, outro não. Então, é super tranquilo, tá? Mas pra não precisar fazendo correção, dessa forma dá certinho. Então, tem jeito sim. Vamos finalizar sobre o primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. Subir três correntes. E trabalhar um ponto alto no mesmo lugar. Essa é a carreira número cinco. Então, agora, nós vamos ter três pontos altos entre um aumento e o outro, ó. Vamos lá. Um, sozinho. Dois. E três. Feito três pontos altos, um aumento. Um ponto alto e mais um ponto alto. Agora, vamos trabalhar, novamente, três pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. Dois e três. E aumento sobre aumento. Um e dois. Vamos trabalhar dessa mesma forma por toda a volta. Bom, é, carreira seguinte, nessa carreira eu tenho três pontos altos entre um aumento e o outro, né? Três pontos altos, olha. Aqui eu tenho um aumento e aqui eu tenho um aumento. Carreira seguinte, vocês vão ter quatro pontos altos. Carreira seguinte, cinco pontos altos entre um aumento e o outro. Então, nós vamos trabalhar agora dessa mesma forma até completar as dez carreiras. Que é essas dez carreiras aqui, ó. Vou contar aqui, ó. Eu tenho a atenção do ponto mais solta, tá? Se o de vocês der menos, não tem problema, gente. Às vezes, a diferença é muito pequena, tá bom? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu tenho dez carreiras. Então, eu vou completar aqui as minhas dez carreiras. E eu já volto. Prontinho. Já trabalhei aqui as dez carreiras. Eu fiquei entre um aumento e o outro aumento. Aqui, ó. Com oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, entre cada aumento, eu tenho oito pontos altos. Aqui atrás é um aumento e aqui na frente é um aumento. Fiquei com 140 pontos no total. Então, agora eu vou cortar o fio. Que agora eu vou tá trocando a cor. Eu, como eu trabalho com o nó invisível, eu gosto de cortar esse fio bem pequeno. Fazer uma corrente. Pronto. Prontinho. Com as dez carreiras prontas, nós vamos ou medir ou contar. Tanto faz, o que vocês preferirem. Aqui, ó. É onde nós finalizamos. Então, ó. Vou colocar aqui a minha fita. Bem aqui em cima da... Onde eu tenho essa corrente. Deu 14 centímetros. Deu exato 14 centímetros. Ou vocês meçam, ou vocês contam 22 pontos. Então, vocês vão tá contando aqui, ó. A partir desse ponto de trás aqui, ó. Da minha corrente. Então, vocês vão tá contando 14. Quando deu 14, faça a marcação. Faça uma marcação. Esse espaço aqui é aquele espaço que vai ficar no encaixe do vaso. Tá bom, gente? Então, gente, nós temos que deixar esse espaço aqui para o encaixe. Então, nós vamos trabalhar com carreiras de idas e voltas. Somente até aqui, ó. Quando chegar nesse ponto, nós vamos parar e vamos voltar. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui eu já fiz o meu nó invisível. Deixo o link passando pra vocês. Se vocês não trabalham com esse nó invisível, não tem problema nenhum. É só prender a linha na agulha. Prendam a linha na agulha. É, eu vou colocar aqui só pra mostrar, tá? Prenda com ponto baixíssimo. E suba três correntes. E vai tá seguindo aí o trabalho normalmente. Depois, vocês arrematam os fios. Com esse nó invisível, eu não preciso arrematar. Aqui, ó. O nó tá bem aqui, né? Eu vou colocar a minha agulha aqui num ponto na frente e vou passar a minha linha. Então, ele já fica lá atrás, ó. Eu vou subir três correntes. Dois e três. Então, já vamos dar início aqui com três correntes. E vou fazer o meu leque. Vou contar uma e duas. No ponto número três. Olha. Eu vou trabalhar o meu leque. Que são dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Na verdade, o processo desse, dessa parte aqui, vai ser o mesmo do tapete da pia, do, da capa, da caixa, da, da, do vaso, né? Da tampa do vaso. Não vou alterar nada. Então, agora, eu vou trabalhar uma e duas correntes. Feito duas correntes, eu vou, vou pular um, dois, três e quatro. No número cinco, vou trabalhar um leque, novamente. Então, vai ser essa a nossa repetição por toda a nossa volta. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Duas correntes, novamente. Não aperta muito essa corrente, tá, gente? Deixa um pouquinho mais solta. Uma, duas, três, quatro. Na número cinco, vou repetir. Então, vamos trabalhar com essa mesma repetição, sempre trabalhando dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Tudo dentro do mesmo espaço. Ó. Então, vai ficar desse jeito, ó. Aí, vou repetir. Duas correntes. Pula. Um, dois, três, quatro. Na número cinco. E vamos repetir. Quando chegar aqui, ó. Eu vou voltar com vocês. Porque não precisa ser exatamente aqui, tá bom, gente? Aqui é um ponto que eu marquei, que é a base onde nós vamos parar. Mas, é... Como nós temos que deixar, assim, ó, faltando dois pontos, pode ser que passe um pouquinho ou falte um pouquinho. Mas, bem nesse ponto aqui, eu vou voltar com vocês, tá bom? Pra gente tá finalizando junto e voltando. Então, vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Trabalhei o meu leque. Não trabalho corrente. E trabalho, pulo, ó, um e dois. E trabalho um ponto alto bem onde tá aqui a minha marcação. Pronto. Então, finalizada a carreira número um. Carreira número dois vai ser a repetição da carreira número um. Nós vamos virar o nosso trabalho pro lado do avesso e nós vamos voltar. Sempre pra iniciar o nosso trabalho, nós vamos estar iniciando com três correntes. Então, vamos lá. Uma, duas e três. E vamos repetir leque sobre leque. Então, dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Formamos aqui, então, o nosso primeiro leque na nossa carreira de número dois. Duas correntes novamente. Lembrando que essas duas correntes eu não vou alterar, tá? Vai ser do início ao fim com duas correntes. Só vou mudar, vou aumentar aqui, ó. No leque. Corrente não. Então, vamos lá. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Duas correntes. E vamos repetir. Então, vamos trabalhar essa mesma repetição até o final da carreira. Final da carreira, eu vou voltar com vocês. Vou voltar com vocês. Porque nós vamos trabalhar um ponto alto bem aqui, ó. Então, chegando aqui, eu já volto. Pra gente poder voltar. Cheguei aqui no final da carreira número dois. E vou finalizar com um ponto alto bem sobre esse ponto aqui, ó. Nós vamos virar e vamos voltar. Vamos dar início à carreira número três com três correntes. E vamos repetir a carreira anterior. Então, um ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntes e mais dois pontos altos. Formando aqui o nosso primeiro leque da carreira número três. Duas correntes novamente. E vamos repetir, então, essa carreira. Não vamos fazer nenhuma alteração. Aqui no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira número três. E já trabalhei um ponto alto sobre esse... Aqui, ó. Terceira corrente contando de baixo pra cima. Agora, nós vamos virar e nós vamos voltar. Como eu disse, nós vamos trabalhar somente com carreiras de idas e voltas. Vamos iniciar a carreira número quatro. Vou dar início com três correntes. Uma, duas e três. Venho aqui nesse meu leque. Agora, eu vou aumentar um ponto aqui, ó. Eu estava trabalhando com dois, agora três. Então, vamos lá. Dois e três. Duas correntes e mais três pontos altos. Um, dois e três. Nós vamos fazer essa mesma repetição por toda a volta, na verdade, até aqui, ó. Duas correntes somente, uma e duas. Não aperta muita corrente. E vamos repetir aqui. Três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Dois e três. Duas correntes e, novamente, três pontos altos. Então, essa vai ser a repetição por toda a nossa carreira. Sempre com duas correntes. Chegando aqui desse lado, vocês vão estar finalizando com um ponto alto. Vão subir três correntes, virar o trabalho e vão voltar. Vão fazer três carreiras iguais. Nós trabalhamos aqui três carreiras, olha, uma, duas, três, com dois pontos altos. Então, agora, nós vamos, novamente, trabalhar três carreiras, vamos repetir. Só que com três pontos altos. Aqui, tínhamos dois pontos altos, né? Agora, vamos precisar de três. Então, vai ser esta carreira e mais duas igualzinhas. Só trabalhar com idas e voltas. Repetindo, que nós trabalhamos aqui, ó. Então, eu vou fazer as três carreiras iguais e eu já volto. Prontinho, olha, eu estou na carreira de número seis. E trabalhei com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Nesta carreira aqui, carreira número sete, eu vou iniciar aqui também com três correntes. Só que eu vou aumentar um ponto aqui, ó. Eu estava trabalhando com três, agora eu vou trabalhar com quatro. Então, vai ficar quatro, duas correntes, é, perdão. Quatro, três correntes e quatro. Então, vamos lá. Um. Dois. Deixa eu aumentar aqui, gente, que eu tive uma reclamação que tá muito de longe. Mas foi com uma outra câmera que eu estava filmando. A pessoa disse que tá muito longe, não conseguiu fazer a peça. Ó, dois. Três. E quatro. Três correntes. Vou aumentar uma corrente aqui, tá? E mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Então, ficou aqui um leque com quatro pontos altos, três correntes e quatro pontos altos. Vou manter as duas correntes, lembrando que não aperto a corrente. Venho aqui pro meu seguinte, vou repetir aqui o que eu fiz aqui, ó. Quatro pontos altos. Um. Opa. Dois. Três. Quatro. Três correntes. E mais quatro pontos altos. Pessoal, eu procuro não apertar tanto ponto, tá? Eu acho que quando a gente aperta muito ponto, eu sei que a forma que a gente aprende é a forma que a gente vai trabalhar. Mas quando a gente aperta muito ponto, eu acho que força muito o braço. Então, o meu ponto, quando tem necessidade, eu aperto. Principalmente pra fazer sapatinhos, né? Sapatinho, eu troco a agulha, deixo o ponto bem apertadinho. Agora, pra tapete, eu costumo não apertar muito ponto, não. Porque barbante, se apertar muito ponto, eu não tenho dor no braço. Apesar de fazer crochê aí há 45 anos, eu nunca tive dor no braço. Não tenho dor. O máximo que dói é essa lateral aqui, ó. Do meu dedo. É, eu acho que é porque eu fico apertando aqui, ó. Conforme eu aperto, dói aqui. A única dor que eu tenho é aqui, ó. Mas eu não aperto tanto ponto. Bom, vamos dar continuidade. Duas correntes e vamos seguir. Lá no finalzinho, aqui, ó. Finaliza com um ponto alto. E eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Prontinho. Olha, eu finalizei a carreira de número sete com um ponto alto. Sobre a terceira corrente, contando de baixo pra cima. Não consigo mostrar tudo, mas eu vou dar uma giradinha aqui só pra vocês verem, ó. Então, agora eu vou trabalhar a carreira número oito e última carreira. Que depois, é, eu vou trabalhar uma carreira diferente. É, uma dica, se vocês preferirem fazer essa peça maior, eu achei que esse tamanho tá legal, tá? Mas, se vocês preferirem fazer maior, pode tá fazendo mais uma carreira. Igual essa aqui, ó. Quatro, três correntes e quatro. E duas correntes. Tá? Então, eu só vou fazer mais uma. Então, vamos lá. Uma, duas, três correntes pra dar início. Vou repetir essa carreira aqui, ó. Não vou fazer nenhuma alteração. Vão ser aqueles quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Três correntes e mais quatro. Então, perceba que eu estou somente repetindo. Essa carreira é a carreira de número oito. Três e quatro. Então, ó. Ficou desse jeito. Deixa eu só contar aqui, gente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas correntes e vamos lá repetir. Eu vou trabalhar essa carreira. Lá no finalzinho eu volto pra gente tá trabalhando a última carreira que não vai ter correntes. Tá bom? Então, eu vou dar toda a volta lá no finalzinho e eu já volto. Prontinho. Olha, eu já trabalhei aqui a minha carreira número oito, né? Ó, tenho oito carreiras prontas. Agora, nós vamos trabalhar a última carreira com a cor laranja. Ou cenoura, né? Três correntes. Dentro desse meu primeiro leque aqui, ó. Eu vou trabalhar dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Então, feito dez pontos altos, vou manter aqui as duas correntes. E vou repetir. Venho aqui dentro desse meu leque e vou repetir aqui dez pontos altos novamente. Então, vamos trabalhar com essa mesma repetição? Dez pontos altos, duas correntes. Dez pontos altos, duas correntes. Aqui no finalzinho. Aqui no final. Eu já volto aqui com vocês pra gente dar continuidade. Prontinho. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Já trabalhei um ponto alto e vou cortar o fio. Pronto. Agora, nós vamos estar mudando de cor. Prontinho, olha. Eu vou abrir aqui o meu fio ao meio. E vou puxar aqui atrás, ó. Passar nessa argola. Vou dar dois nós pra dar continuidade com o meu fio marrom. E vou deixar esse fio aqui, ó. Porque eu vou... Eu vou trabalhar por cima dele. Então, agora, com esse meu fio de outra cor. Vocês podem estar usando a cor que vocês acharem melhor, né? Eu achei que o marrom combinou legal aqui com essa... Ficou bem legal com essa... Com essa cor cenoura. Eu vou prender aqui a linha na agulha. Eu venho aqui, olha. Bem aqui dentro desse espaço aqui. E vou trabalhar um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar pontos baixos. Por toda a volta. Então, eu vou pegar esse fio que está aqui, ó. Vou girar pra cá. E vou trabalhar. Eu já fiz um, né? Então, vamos lá. Trabalhar mais um. Dois. Três. Três pontos baixos. Vou passar aqui pro meu próximo. Perceba que eu estou levando todos os fios. Vou trabalhar mais três. Três. Um. Dois. E três. Então, ó. Tá desse jeito. Três pontos pra mim é o suficiente. Se de vocês começarem a perceber que tá repuxando, pode fazer um a mais, tá? Mas, normalmente, três é o suficiente. Então, vamos continuar. Um. Dois. E três. Opa, esse fio aqui tem que ficar pra trás. Essa linha aqui que tá aparecendo aqui, ó. Ela tem que ficar aqui atrás. Dois. E três. Agora, nós vamos seguir trabalhando três pontos baixos. Dois. E três. Até aqui, ó. Ó. Quando chegar aqui nesse último aqui, eu vou voltar com vocês. Prontinho, olha. Já percorri até aqui embaixo, né? Trabalhei os três pontos baixos. Agora, eu não vou trabalhar aqui dentro, porque aqui já tem um ponto, tá vendo, ó? Eu vou trabalhar nesse seguinte aqui, ó. Eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto alto da nossa base. Quando chegar aqui, ó. Eu vou trabalhar um ponto baixo. Não trabalho dentro desse. Passo pra esse aqui, ó. Faço três. Aqui no seguinte, três. E vou seguir fazendo três, 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 três. Eu disse se emborcar, né? Aumentar. Mas, se vocês perceberem que for embabadar, faça somente dois. Tá bom? Porque, ó. O meu com três, ó. Deu certinho. Tá bom, gente? Quando chegar aqui, ó. Eu vou voltar com vocês. Pra gente dar continuidade. Prontinho, olha. Já percorri. Já passei aqui esse lado. Subi. E parei aqui, ó. Então, agora, vamos lá. Esse primeiro ponto que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Eu vou passar tudo de uma vez só. Ó. Passa tudo de uma vez só. Vou para o seguinte, passo tudo de uma vez só. Vou trabalhar somente desse jeito, em cima de cada motivo, tá? Então, vamos lá. Ó. Seguinte, passo tudo de uma vez só. Vou para o seguinte, passo tudo de uma vez só. Então, eu vou trabalhar dessa mesma forma até o final dele. Trabalhar em todos os pontos, sem pular nenhum. Pronto. Ó, cheguei aqui no final. Então, vai ficar desse jeito. Não aperta muito, não, pra ele não repuxar, tá? Deixa o ponto assim, bem normal. Bom. Então, agora, vamos lá fazer o que nós fizemos em todas as peças do nosso jogo de banheiro. Eu vou trabalhar também um baixíssimo aqui nessa corrente aqui, ó. Então, vamos lá fazer um baixíssimo aqui também. Desse jeito. Agora, eu vou trabalhar uma, duas e três. Essa linha aqui, ó, ela vai vir pra esse lado, tá? Nós vamos trabalhar com ela desse lado, porque nós vamos estar descendo. Ela precisa ficar do lado de cá, ó, do nosso trabalho. Tenho duas correntes. Eu vou pegar aqui a primeira, primeira laçadinha da minha primeira corrente e faço um ponto baixíssimo. Passo tudo de uma vez só. Aqui, passo tudo de uma vez só. De novo, uma, duas e três. Feito três correntes, venho na carreira anterior, aqui na de baixo, venho na primeira argolinha da minha corrente e passo tudo de uma vez só. Três correntes novamente. Venho aqui na minha carreira de baixo, ó, vocês perceberam que eu dobrei, tá vendo? Eu dobrei aqui, ó. E vamos lá. Venho na primeira argola e trabalho um ponto baixíssimo. Uma, duas e três. Venho aqui embaixo, na primeira argola, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Vamos seguir fazendo dessa forma até aqui o último aqui, ó. Quando eu chegar nesse último, eu vou voltar. Pronto, ó, já percorri, agora nós vamos voltar. Mas só que pra voltar, nós vamos ter que prender entre, é... Nós pulamos quatro, né? Então, nós vamos ter que prender aqui, ó, entre esses pontos. Então, eu vou contar pro dedo aqui pra mostrar bem de perto. Ó. Pulo um e pulo dois. É bem nesse ponto aqui que eu vou prender, ó. Em cima dele mesmo. Então, eu vou colocar aqui a minha agulha. Pego aqui a minha linha. Também vou trabalhar um ponto baixíssimo. Pronto, prendi. Uma, duas e três. E vou repetir, o que eu fiz desse lado, vou repetir. Então, vamos dar uma virada também aqui agora no nosso... Na nossa peça. E vamos voltar. Ó. Eu tinha duas correntes, né? Então, eu trabalhei em uma, sobrou a outra aqui, ó. A outra é essa aqui, que tá aqui do ladinho, ó. Então, é nessa aqui que eu vou trabalhar, em todas as carreiras. Então, prendo com um ponto baixíssimo. Subo três correntes novamente. Vou pra carreira de cima, ó. Venho aqui na corrente, também trabalho um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Vou pra carreira de cima aqui, também vou trabalhar na primeira corrente que me restou aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Vou fazer essa repetição. Sempre, sempre, três correntes. E prendo com um ponto baixíssimo na corrente que me restou aqui, ó. Quando chegar aqui em cima, eu vou voltar com vocês. Então, vamos só repetir o que foi feito aqui embaixo. Pronto. Cheguei aqui no final. Dá uma puxadinha assim, gente, ó. Não precisa puxar muito, não. Só pra dar uma acertada, ó. Então, o primeiro nós já finalizamos. Então, vamos lá agora pro segundo. Eu fiz um ponto baixíssimo aqui nessa corrente também, ó. Bem aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou repetir o que nós fizemos aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, já começo logo nesse primeiro aqui, ó. Então, eu faço um ponto baixíssimo. Seguinte, outro ponto baixíssimo. Minha linha enroscou. Outro ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. Então, eu vou continuar trabalhando dessa mesma forma em todos os pontos, sem pular nenhum. Quando chegar aqui, ó, eu vou repetir o que foi feito aqui. Então, eu tenho a minha primeira argolinha aqui da corrente, ó. Então, um ponto baixíssimo. Repito, três correntes, ó. Linha sempre pro lado da frente da peça. Viro um pouquinho aqui pra ficar mais fácil. Com as três correntes prontas, já venho aqui na minha primeira argola. Deixa eu virar aqui pra mostrar, ó. Primeira argolinha é essa aqui, ó. Trabalho meu ponto baixíssimo. Três correntes, uma, duas, três. Pode tá dobrando pra ficar mais fácil. Venho na primeira argola. E vou repetir. Uma, duas, três. Então, nós vamos trabalhar dessa mesma forma por toda a nossa volta. Quando vocês chegarem aqui, nesta argola. Vão tá prendendo. Vão contar uma, duas, vai prender sobre esse ponto. Vai subir novamente três correntes. Vão tá virando a peça, né? E vão tá voltando. Trabalhando na corrente que ficou aqui, ó. Nessa argolinha que ficou. Nós vamos trabalhar nesta, né? Estamos trabalhando nesta argola. Nós vamos voltar pegando nesta argola. Chegando aqui no final, vai tá trabalhando um ponto baixíssimo nessa outra argola que sobrou aqui, ó. E já começa nesse ponto aqui, o ponto baixíssimo. E siga. Então, nós vamos fazer essa mesma repetição por toda a nossa volta. Quando chegar aqui, eu vou voltar com vocês, porque aqui vai ser somente pra tá arrematando. Então, nós vamos arrematar e colar a nossa flor com as nossas folhas pra tá finalizando a nossa peça. Eu vou fazer, então, toda a minha parte aqui e eu volto pra gente tá finalizando. Prontinho. Olha só, eu já percorri por toda a volta, né? Trabalhando dessa mesma forma. Cheguei aqui no finalzinho da carreira e nós vamos tá finalizando com ponto baixíssimo, bem no lugarzinho que a gente iniciou. Então, ó, iniciamos aqui, né? Trabalhei até o último ponto. Então, eu venho aqui nesse ponto, dei uma puxadinha na linha pro fio não ficar grande e trabalho um ponto baixíssimo. Uma corrente e é só cortar o fio. Pronto. Bom, pra arrematar, dá uma puxada, né? Pra travar. Pra arrematar, é, todos esses fios número seis, eu abro eles ao meio, né? Fica três fios de cada lado. Como eu já mostrei aqui anteriormente, né? O outro. E agora é só passar, ó, eu sempre passo no lugar próximo a ele aqui, né? E vou dar dois nozinhos e vou repetir isso por mais uma vez. Se vocês preferirem, pode até tá passando uma cola pra não soltar mais. Bom, então, é dessa forma que eu faço o meu arremate. Aqui eu vou repetir mais uma vez. Aqui eu estou do lado do avesso, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou o lado do avesso. Meu lado do avesso, ele não aparece, né? Esse ponto que nós fizemos aqui, então, aqui o lado do avesso não vai tá aparecendo, ó. Então, eu vou só finalizar aqui o meu arremate. E agora nós vamos tá... Vou finalizar o arremate e vou voltar aqui com vocês pra gente tá colocando a flor. Eu deixei o link lá no início, tá, gente? Das flores e das folhas. Eu vou passar cola, vou tá usando, eu tô falando em todos os vídeos, tá, gente? Usem a cola que vocês acharem melhor, a cola que vocês confiam, que vocês acham que não vai soltar. Porque eu não vou colar, eu não vou costurar, eu vou colar e não... Essa cola, ela não solta mais, tá bom? Tem um jeitinho, assim, que eu já até já consegui soltar, mas eu tive que passar o secador, aí eu consegui. Então, eu vou tá usando esta cola. Isso aqui é só uma sugestão minha, tá, gente? Então, é isso que eu tô falando. Vocês confiam em uma outra, pode usar em outra. Então, eu só... O que que eu vou fazer? Eu vou tá passando cola aqui na minha flor, né? Eu vou passar por tudo. Na verdade, eu passo mais nesses lugares mais altos, assim, e ao redor das pétalas. As folhas também, vou passar cola em todas as folhas, inclusive aqui no cabinho. Tá vendo que eu não deixei, ó, não arrematei, não precisa, porque vai ficar embaixo das folhas. Então, eu só vou passar cola aqui em todas as folhas e volto só pra posicionar aqui junto com vocês. Essa flor, ela pode ser posicionada tanto na parte de cima, quanto na parte aqui de baixo, tá bom? Eu vou, acho que é melhor posicionar aqui, ó, nessa parte de cima. Então, eu só vou passar cola e volto só pra mostrar pra vocês como eu vou tá colando. Prontinho. Eu já passei cola aqui em todas as minhas, nas quatro folhas, né? Porque a gente vai tá utilizando quatro folhas e uma flor. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, passei em todas as extremidades a cola. Fui bem generosa aí na cola pra fixar bem, né? Olha, eu passo em toda a extremidade e também no meio. E se pegar na unha, ela vai sair o esmalte. Mas não tem problema. Só vai ter que tirar o esmalte depois. Gente, olha só, agora eu vou tá posicionando aqui a minha folha. Então, eu vou fazer assim, ó, posicionar essa folha aqui. Depois precisa dar uma apertadinha pra poder fixar bem, tá? Agora eu vou pegar minha outra folha, que eu coloco duas desse lado e duas desse lado. E vamos posicionar ela do lado, e aqui do ladinho, ó. Então, vai ficar desse jeito. Prontinho, agora coloca outra folha. É só olhar a posição que tá uma, ó. Coloca outra. Só cuidado, porque é uma flor grande, tá, gente? Então, não junta muito, não, porque senão a flor acaba tampando as folhas. E agora eu vou colocar minha última folha. Então, vamos pegar com cuidado. E vamos colocar aqui do ladinho também. Não precisa ser assim, toda certinha, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Não precisa ficar igualzinho os dois lados. Não tem problema se ficar um pouquinho pra um lado, outro pro outro. Não tem problema, tá? Então, ó. Já coloquei nas quatro folhas. Essa aqui eu não coloquei cola ainda, tá? Por isso que ela tá aqui, porque eu tô medindo, né? Pra ver como que vai ficar. E agora a gente vem com essa, que tá cheia de cola. E vamos lá posicionar essa aqui também. Aqui. Ó, pra pegar, gente, vocês pegam aqui, ó. Nessa parte de cima, que não tem problema, tá? E vamos posicionar. Então, eu vou pegar uma pétala aqui, ó. E vou deixar aqui no meio, aqui na parte de cima, assim, ó. Então, vai ficar desse jeito, ó. E pronto. Agora, deixa eu colocar mais aqui pra vocês visualizar melhor. Agora, é só esperar secar. Eu ainda gosto de colocar um pouco de cola aqui por baixo, ó. Tá vendo? Eu vou erguer aqui, ó. E vou passando cola, tá vendo? Pra não ficar assim, porque senão, depois, conforme você vai usando, vai pisando, ele vai erguendo. Eu não gosto. Então, eu vou passar uma cola aqui por baixo também, pra fixar bem. E aí, é só tá deixando secar. E a nossa peça, nosso tapete do encaixe do vaso, ele já está pronto, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula. Segue aí o restante dos vídeos, tá bom, gente? Então, vamos lá, até a nossa próxima videoaula.